Sim! Olha o discosso do patrão Mas que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Terceiro mundo se pô Piada no exterior Mas o Brasil vai ficar rico Vamos pra doar um milhão O valor é Deus O custo das raças O custo dos índios é milhão Mas que país é esse? 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 É esse?